No final de semana foram registrados novos focos de incêndio de campo na área urbana de Pato Branco e também na zona rural. O corpo de bombeiros foi acionado em algumas destas ocorrências para combater aos incêndios. Para a Tenente Aredes, do corpo de bombeiros em Pato Branco, o número de ocorrências só não foi maior porque a temperatura caiu ajudando nesse sentido. O clima está bem propício aos incêndios de campo. A gente tem constatado nos nossos relatórios de ocorrência, essa época do ano, um aumento considerável no número de incêndios. Embora esse final de semana esteve até um pouco abaixo da expectativa por conta das condições favoráveis de ambiente nos últimos dias. Bom, e a gente enquanto cidadãos, como é que a gente pode fazer para ajudar a evitar esse tipo de situação? Isso, evitar a queima de lixo principalmente, a gente ainda vê principalmente nos bairros mais novos, mais distantes do centro, a queimada de lixo, a queimada para limpeza de terrenos. Então, muitas chamadas com relação a isso. Então, a orientação à população é evitar queimar lixo, evitar fazer a limpeza. Aqueles que circulam pelas estradas, evitar a bituca de cigarro, jogar pela janela do veículo, ou qualquer ato que venha a colocar fogo na vegetação. Porque em questão de alguns minutos pode perder o controle e isso, consequentemente, pode causar algum acidente. No campo e na cidade, as condutas são as mesmas? Isso, as condutas são as mesmas, que a gente recomenda. Evitar todo o cuidado o máximo possível com relação à vegetação, porque está muito seco. E, às vezes, um pequeno ato de imprudência nossa pode acontecer um incêndio maior, de perda do controle daquela situação e ocasionar a perda de um bem, a perda de um veículo, por conta da falta de prudência com relação ao uso do fogo.